Esse é o Funk Consciente, pega a visão Vai sacar do revólver, yeah Vai então desce no chão Mostra que é disposição Tá turbinada Toda empilada Já conquistou o vilão Vai então desce no chão Mostra que é disposição Eita mulher turbinada Mas equipada que carro de som Tá de ouro Tá de prata Bem resolvida e camete blindada Não quer mais ninguém no seu pé Respeita as mina ralé Tá de ouro Tá de prata Bem resolvida e camete blindada Não quer mais ninguém no seu pé Respeita as mina ralé Pois clique no chuchu vip Tá de 10 a 0 nas presença vip Tá com a beleza em dia Essa mocinha É a vilã do meu filme Hoje ela vai no toque As recalcadas já fica em choque Pra inimiga soltou no bigode Se vir toda pau vai sacar do revólver, yeah Vai então desce no chão Mostra que é disposição Tá turbinada Toda empilada Já conquistou o vilão Já conquistou o vilão Vai então desce no chão Mostra que é disposição Eita mulher turbinada Mas equipada que carro de som Tá de ouro Tá de prata Bem resolvida e camete blindada Não quer mais ninguém no seu pé Respeita as mina ralé Tá de ouro Tá de prata Bem resolvida e camete blindada Não quer mais ninguém no seu pé Respeita as mina ralé identification Larosingบata Matos M Cum M Cum M Cum Tchau, tchau.